Uma bomba acaba de ser anunciada e está deixando os fãs do Cruzeiro Esporte Clube enlouquecidos. Recentemente, foram divulgadas informações que vão abalar o mundo do futebol e deixar todos com a pulga atrás da orelha. Preparem-se para uma reviravolta emocionante. No centro dessa notícia bombástica, temos um nome que está chamando a atenção de muitos clubes, John Arias, o talentoso colombiano de apenas 26 anos de idade. Com atuações impressionantes, Arias já acumulou dois gols e uma assistência nos últimos cinco jogos nesta temporada de 2024. Segundo o prestigiado portal de transferências, mais fichagens, Arias despertou o interesse de diversos times e um deles é o nosso amado Cruzeiro. Isso mesmo, o clube que é administrado pelo fenômeno Ronaldo está de olho nesse jogador excepcional. Essa notícia deixou os torcedores curiosos e ansiosos, imaginando o que a possível contratação de John Arias poderia significar para o Cruzeiro. Será que essa jogada vai mudar completamente o destino do time? Será que teremos um novo craque brilhando em nosso elenco? A especulação está pegando fogo nas redes sociais e nos bastidores do futebol. O suspense em torno dessa possível contratação é incrível e os fãs estão em polvorosa, aguardando ansiosamente por mais informações. Mas espere, será que todos esses rumores são reais? Será que o Cruzeiro realmente está negociando com John Arias? No meio de toda essa especulação, é importante lembrar que nem tudo é o que parece. No final das contas, tudo se resume ao jogo da paciência e ao poder das negociações. Enquanto o futuro de Arias permanece incerto, não podemos perder a oportunidade de ficar por dentro de todas as notícias envolvendo o Cruzeiro Esporte Clube. Portanto, inscreva-se agora mesmo em nosso canal do Cruzeiro News e ative as notificações para não perder nenhum detalhe sobre esta e outras novidades do nosso amado clube. Sua opinião é importante para nós, então deixe seu comentário sobre o assunto em questão e participe dessa conversa emocionante. Vamos juntos nessa jornada cheia de surpresas e emoções.